ai nossa amanheceu já, cadê a Ana? Nossa Ana já acordou, deixa eu procurar ela ai nossa olha o que você fez! Eu comprei ontem Legal! O que você quer falar? Onde é que você vai falar? Uma coisa que eu tô querendo falar faz um tempão Eu acho que tu vai rir de mim Já vai dar problema Eu acho que tu vai rir de mim Você vai me odiar, vai me matar Ou você tá me seguindo um tempão Quer saber onde eu fico Onde é meu caminho secreto Eu tô com medo de você me matar Não vou te matar Tudo bem? Sim Tô sonhando Deixa eu ver É, não tô não É sério? Não, bota a roupa de novo Sério? Olha aí pra mim Que bonita É, eu usava frio Não, usa não Usa assim Usa não Usa assim Usa assim Então agora Agora o que eu vou fazer é tomar banho de piscinha Vou roubar um banco Agora eu vou ficar do bem Agora eu vou ficar do bem Agora eu vou ficar do bem A gata negra que eu conheci era do mal É, agora eu vou ficar do bem Era você? Aham Eu que te batia? Eu que te jogava do prédio Eu só era uma criança e tu ficava me julgando do prédio Sorte que eu já era acostumado com meus poderes Eu só tinha quantos anos? Eu tenho 20 O que? Essa gente é pra mim Quer dizer, eu tenho 19 É Hum Eu tenho 18 Hum Você tem 17 Você é menor de idade O que tem que ser menor de idade? Pelo menos você proteja o fulano A cidade Proteja é nada Eu descrevo banco Eu roubo banco O que? Mas agora eu vou parar Essa vida vai parar Mas eu vou bater Então para de me bater Eu vou parar quando você parar E eu vou parar quando eu vou parar Não pare de pular Pronto, parei Não Não Tu tá aqui na foto de mim? Não Entendeu? Não, mas ele é novo Que? Você falou É novo Eu falei ele é novo Só faltou o L Que piada E não tinha É pra você não se sentir sozinho Obrigada De nada Eu vivo sozinho E eu? Tô vivendo casado com a Ana Vamos roubar um banco? Não Não sou mais dessa praia Roubo mais nem mais Ah, então eu vou roubar banco sozinho Você é ROI Se tu roubar um banco Vou te atacar pelo prédio Me ataca? Eu já tô muito bem acostumado Cadê o banco? Onde é que tem banco? Banco? Lá em casa Não tem banco lá não Não tem banco lá não Deu banco de dinheiro Banco de dinheiro Banco de dinheiro Isso é eu Banco de dinheiro Ah, então? Roubou meus museus 3 reais Ui! Mas eu tinha sido 3 reais Você tem também? É É o que paguei lá Roubei do banco Tinha... Tinha 3 reais Vamos mudar pela cidade um pouco? Não vou muito longe, né? Porque nós... Esses dias nós se perdemos na cidade Eu acho que agora nós vamos ter que colocar... É... Perra de milho Pra nós saber o que daí Nossa! Bota tocha Não Nunca Tá, então coloca essa roupa de... É que eu vou assim É... Só tenho problema Não, porque eu solto a teia Por quê? Eu não soltei teia Esse é por causa que você solta a teia E você vai muito rápido E eu só tenho chicote Seu chicote é bom pra bater nos outros É bom mesmo Dá uma chicotada Ai, 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 ai Que isso dói? Esqueceu que você tem veneno? Tem não Tem? O meu chicote não tem veneno Ah, tem algumas, né? Você colocava assim pra me machucar! O que é aquilo? É um coelho É um coelho Eu vou pegar ele Por que você não me pega? Porque tu não é bonito Ah, eu não tô bonito assim, não Eu não tô bonito assim, ó Eu não tô bonito assim Cadê você? Cadê você? Só seguir o coelho E onde é que tá o coelho? Tá, logo atrás de tudo Eu acabei de sair do lago Agora eu tô em casa Tá? Tô Tô dando um pulo aqui Mas tão alto que eu tô planando Tô no último andar Eu tô dentro Eu tô dentro Dentro do quarto Hum, sei, sei Sabe mesmo Meu celular tá com 35 fps O que que é isso? O que que é isso? Também sei lá É bautelita O que? É bautelita É a bautelita Por que você? Por que você? Eu tô na frente de casa Tô na frente de casa Olha aqui Aqui Ah, eu não tô bonito assim, não, né? Cabelinho, não Tá estiloso Você gosta de pessoa com óculos? Não Eu não tô bonito assim, não, né? Deixa eu ver Opa 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 É porque você não tá usando a visão A visão A visão do quê? A visão de podinhos Que só inteligentes têm Eu vou te dar chicotada Dá? Vai querer vim bater de frente com a The Words? Que que é isso? É a espada de meu pai É tá aqui embaixo Jura Você tá no quarto Ju, é? Sarrada, sarrada na água aqui Sarrada, sarrada Toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Seu Lucas Tchau Você quer porta? Você vai falar